Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Ô, quanto é belo, padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Ô, quanto é belo, padrão da Beira Mar Ô, tá nisso, camarada, vamos cantar em bolada Nessa hora desejada, contigo quero ganhar Agora vou conversar, na partida do pandeiro Um pouquinho de um violeiro, padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Ô, quanto é belo, padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Ô, quanto é belo, padrão da Beira Mar Aí eu e meus companheiros tirando o mesmo roteiro Fazendo o verso ligeiro com o pessoal escutar Mostrando esse linguajar com a cantiga cintura E se mistura, com o repente se mistura Com o padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Ô, quanto é belo, padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Ô, quanto é belo, padrão da Beira Mar Sei que a verdade é cura, essa é nossa cultura A nossa desigualdura não pode se acabar Por isso que eu vou falar Por isso que eu vou falar Sou poeta, é ventrista Sou um belo, conquista do padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Ô, quanto é belo, padrão da Beira Mar Sei que você é conquista, é um grande repetista Pelo meu ponto de vista, é um cidadão exemplar Pessoa espetacular, viajou pra dia inteiro Também é meu companheiro, o padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Ô, quanto é belo, padrão da Beira Mar Nunca fui um artilheiro, não nasci pra ser zagueiro Não nasci pra ser goreiro, nem jovem igual a Neymar Minha vida improvisar, com um bandeiro na mão Fazer desta canção, no padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Ô, quanto é belo, padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Foi, quanto é belo, padrão da Beira Mar Com um bandeiro na mão, faz a minha inspiração Mostrando essa aliação, foi quem gosto de criar Na cultura popular, eu defendo noite e dia Com muita sabedoria no padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Foi, quanto é belo, padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Foi, quanto é belo, padrão da Beira Mar Aprestiu a cantoria, o verso e a melodia Toda esta poesia, que você sabe mostrar Nunca vou ter que brincar Nunca vou ter que barulho Por isso não tenho orgulho No padrão da Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Foi, quanto é belo, padrão da Beira Mar Beira Mar Beira Mar, Beira Mar, Beira Mar Foi, quanto é elo, padrão da Beira Mar Segura o rei da canoa, meu amor Segura o rei que a canoa não vira Segura o rei que o rei comandou a troia No padrão da Beira Mar Segura o rei da canoa, meu amor Segura o rei da canoa não vira Seguro o tempo que o tempo comanda a pola E quem não cantou de canoa não sabe o que é remar Quando me diz essa roca cantorinha Eu gosto da poesia, eu não vou errar, eu não vou pular No patetor, no cantador, no bandês O camelo, o viroleiro, a dor, eu já vou formar Seguro o tempo da canoa, meu amor Seguro o tempo da canoa não virar Seguro o tempo que o tempo comanda a pola E quem não cantou de canoa não sabe o que é remar Com o bandês eu quero cantar, porque ele cantar Eu cantar, você eu sei a de que eu troviar Novo e serra, a cultura não é chique Que eu tenho, não me assina e dizia eu não vou recuar Seguro o tempo da canoa, meu amor Seguro o tempo da canoa não virar Seguro o tempo que o tempo comanda a pola E quem não cantou de canoa não sabe o que é remar Se eu não quiser um tempo com amizade Sobrando até coragem, quem não pode gostar Seguro o tempo da canoa, meu amor Seguro o tempo da canoa, meu amor Seguro o tempo da canoa, meu amor Seguro o tempo da canoa não virar Seguro o tempo que o tempo comanda a pola E quem não cantou de canoa não sabe o que é remar O bandês eu quero cantar, ganha traféu E você tem um chapéu, pessoa espendacular É exemplar, é um cantado repetido E o seu nome está na lista e ninguém pode apagar Seguro o tempo da canoa, meu amor Seguro o tempo da canoa não virar Seguro o tempo que o tempo comanda a pola E quem não cantou de canoa não sabe o que é remar Eu não consigo bater no bandeiro Na arte de tíoleiros e nasceu mais clamizar Seguro o rato da caboa, meu amor Seguro o rato da caboa, não virá Seguro o rato que o reto comanda a porra Quem luta a noite, meu povo, não se arrumia em mais Eu vou cantar e pra tudo tem sua vez Pra quem tá até peguei, só que foi pra avisar Sem me cansar e na bancada do pandeiro Com o rato brasileiro que eu gosto de viajar Seguro o rato da caboa, meu amor Seguro o rato da caboa, não virá Seguro o rato que o reto comanda a porra Quem luta a dor de caboa não sabe o que é de amar Que é coisa boa, é fazer a canoia Mostrando a gorecia da cultura popular Fazer a gente e as festas na hora que o reto só levante o povo mandar Seguro o rato da caboa, meu amor Seguro o rato da caboa, não virá Seguro o rato que o reto comanda a porra Quem luta a noite, a canoa não sabe o que é de amar Seguro o rato da caboa, meu amor Seguro o rato da caboa, não virá Seguro o rato que o reto comanda a porra Quem luta a dor de caboa, não sabe o que é de amar Seguro o rato da caboa, não virá Seguro o rato da caboa, não virá Seguro o rato da caboa, não virá Seguro o rato que o reto comanda a porra Quem luta a dor de caboa, não sabe o que é de amar Quero mandar um abraço pro pessoal que acerta esse canal um pouco espetacular Quero dizer na rima e na empolada, é assim meu camarada que o moleque é bem de mar Segura o tempo da canoa, meu amor, segura o tempo da canoa, não virá Segura o tempo da canoa, meu amor, segura o tempo da canoa, não virá Segura o tempo da canoa, meu amor, segura o tempo da canoa, não virá Segura o tempo da canoa, meu amor, segura o tempo da canoa, não virá Quero dizer na rima e na empolada, forte abraço Brasil!